Olá! Feliz e abençoada quarta-feira, 24 de agosto, a você e sua família. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês? Porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.